Fala tio Chico, aqui é Nando Damasceno aqui de Cicero Dantas. Beijo grande. Ontem o senhor leu meu chat ao vivo, quando eu relatei que tinha feito o teste Raiden na NOMINAR 400 e o vendedor da NILVIA me informou que teria uma fila, está vendo uma fila de 60 dias. Seguindo as suas orientações, eu entrei em contato com ele hoje novamente, ele me passou a seguinte informação, e aí afirmo aquilo que o senhor orientou ontem. A NILVIA, aí em Salvador, está cobrando mil reais para ficar nessa fila, sendo assim, eu desisti. Poderia ir pelo outro caminho que o senhor orientou, de procurar um advogado, mas para mim, eu desisti pela distância onde eu estou. Moro em Cicero Dantas, aqui no interior da Bahia, a 320 quilômetros de Salvador. Então, para fazer as manutenções e se manter na garantia, ficaria inviável. Estaria disposto, mas eu acredito que não é o momento. Uma outra oportunidade, quem sabe aqui em Aracaju, fica mais perto para mim, eu possa adquirir, ter essa aquisição da NOMINAR 400. E agradeço mais uma vez aí pelas orientações, e informar que em breve estaremos aí como membro do canal, viu? Já está. Um beijo, Nando, já é membro, e eu agradeço demais. E parabéns pela atitude, uma pena a concessionária manter essa política de... Vai perder cada vez mais clientes e depender de mim. Eu não recomendo a vocês pagarem para ficar na fila. Não paguem para ficar na fila. Não paguem. Não há motivo nenhum de você pagar mil reais. Repito. Pensem comigo. Imaginem. Imaginem. 100 pessoas numa fila de 60 dias, cada um dando mil reais para a concessionária. Esse dinheiro, 100 pessoas... Olha, eu não preciso dizer quanto, eu vou deixar você pegar o calculador e fazer aí. 100 pessoas, cada um dando mil reais, fica quanto? Esse dinheiro é todo para a concessionária. Todo. Todinho. A concessionária pega esse montante e faz uma aplicação básica por 60 dias. Faz a conta aí quanto é que a concessionária ganha aí pelos 100 trouxas que deram mil reais e estão lá sentadinhos esperando. Ao invés de você pegar esses mil reais e você mesmo aplicar, deixar lá na sua conta, nem mexe na sua conta de aplicação. Deixa lá, espera, 60 dias. Aí vai ter um idiota ou outro dizendo, ah, porque eu vou ganhar 10 reais. Não importa, mas é seu. Você não vai deixar uma concessionária ganhar em cima de você, trouxa. Que é uma coisa que o Nando não é. Ele dá valor ao dinheiro dele. Então, qualquer concessionário, seja patrocinador meu, seja não patrocinador, eu não recomendo. Teve uma certa feita que um patrocinador meu fez isso. Não vem ao caso qual. Eu nunca indiquei. Continuei batendo firme. E o patrocinador caiu do cavalo, porque eu não indico. E aí quando chegava lá um inscrito, mas ele não indica. Aí o próprio pessoal de venda, não, mas é isso mesmo. É, realmente. Aí mudava de ideia. Pronto. Aí falava com o pessoal da gerência, resolveu. E outros patrocinadores meus que sequer cobram para ficar na fila. E eles pegam o teu nome. Você vai ficar com o teu nome lá anotado na lista deles. Eles têm uma lista. Quando tiver faltando X dias para você receber a moto, eles vão entrar em contato e falar assim, a moto chegou e a gente vai dar entrada no processo daqui a poucos dias. Aí eles vão pedir um sinal. Mas não são 60 dias. São 5 dias, 10 dias, uma coisa assim. É bem pequeno o período. É bem pequenininho mesmo. Não são 60. E aí você tem que dar um sinal para você reservar a moto. O que é reserva? Porque eles têm outras pessoas na fila. Se você desistir, aí realmente prejudica a concessionária. Porque você atrapalha de uma outra pessoa comprar a moto. E o vendedor perde a oportunidade de ter a comissão dele. Entende? Então, quando o prazo é curto, 10, 5 dias, a concessionária vai pedir um sinal para você. Você paga. Não há problema nisso, tá, gente? Não há problema nenhum de você 10, 15, 20 dias. Dá o sinal e você vai ter já o número. Com esse sinal você já vai receber o número do chassi. Vai receber tudo bonitinho. A moto é sua. Agora, o problema é ficar 60 dias sem ter número de chassi. Sem ter nada. Não sabe quando a moto vai chegar. São 60 dias e a gente não sabe se vai ser 60 mesmo. Aí bate 60 dias. Ó, atrasou. Mas teu dinheiro tá lá na conta de aplicação da concessionária, pô. Pensem nisso, gente. Dinheiro não é capim. Você não vai ali na frente da sua casa e pega lá o dinheiro. Vamos largar de ser trouxa. Virou um negócio. Virou um mercado para a concessionária. Fila. Olha que palhaçada. Isso é uma palhaçada, galera. Virou um baita de um negócio. Deixar os trouxas na fila. Então, Nando, parabéns pela atitude. Que perca mais clientes. Se depender de mim, vai perder um monte de cliente. Fez certo. Bota o nome da fila. Não cobra nada. Quando a moto tiver... Chegou com a moto? Entre em contato com o cliente. Olha, chegou. O senhor vai ter que deixar o dinheiro... Vai ter que dar o sinal. Porque a moto vai ser entregue para você nos próximos 10, 15 dias. Pronto. Beleza. Você já sabe que a moto chegou. Pronto. Está reservado. Tome aqui mil reais. Quando a moto chegar e lançar lá o número do chassi. Pronto. Tome aqui. Pagou. Tudo certinho. Mas, ó, 60 dias a gente não sabe quando é que vai chegar. Isso é palhaçada. Isso é completamente imoral. Tá? Não se submetam a isso. E isso tudo, as pessoas se submetendo, ficando na fila, é falta de Fufu Mentol no rabo. Entendeu? Isso aqui, ó. Fufu Mentol é o produto incrível para essas pessoas que têm agonia, que não sabem se controlar, que têm ansiedade e a síndrome do Fufu Fumigante. Bora, vamos para essa aqui. Bora. Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Bem, não se preocupe mais porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta. O Fufu Mentol é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais. Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente. Fufu Mentol Trozoba Megazord. Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes, com sua fórmula potente à base de extrato de babosa, caninha do brejo e agora com urtiga selvagem. Diga adeus a esses momentos inquietos. Com o Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar de seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu formigando. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas. Então se você tem dó pelo seu dinheiro, não deixe nenhum centavo naquela fila de 60, 90 dias. Não seja trouxa. Não dê dinheiro para dono de concessionária ficar aplicando seu dinheiro. Imagine mil trouxas, cem trouxas, duzentos trouxas deixando mil reais. Cem trouxas deixando mil reais bonitinho lá na mão da concessionária para ela pegar esse dinheiro todo e deixar na conta de aplicação por 60, 90 dias. Faz as contas aí para você ver quanto é que a concessionária vai ganhar limpinho em cima de vocês. Simples. Legenda Adriana Zanotto